Pessoal, no vídeo do dia da pizza aqui no Face do SBT, eu e o Diogo, que é o meu ajudante, meu pi... Pizzareiro. Seu pizzareiro, isso. Ai, que moleque mais lindo. A gente falou sobre fazer pizza em casa, né? Porque é uma maneira de reunir a família, de ser feliz. E eu falei o seguinte, se tivesse pelo menos 20 comentários, e ó, bateu de longe esse número, a gente postaria lá, naquela postagem, as fotos da pizza pronta. E se ultrapassasse pelo menos 300 curtidas, 300 reações, a gente ensinaria a receita da massa. Vamos ensinar para o pessoal como que faz a massa, filho? É, vamos sim, né? Hoje é dia... Da pizza. Da pizza, muito bem. Aqui em casa a gente tem um costume, desde sempre, que é pegar a receitinha da tia, da avó, da mãe, né? E trazer isso tudo para a nossa mesa. Eu costumo brincar que minha cozinha é ogra, eu não tenho muita medida para nada, não. A gente vai misturando, fazendo o que dá e tenta fazer o melhor possível. Não tenho pretensão de ser cozinheiro, cozinheira. Então você, que cozinha profissionalmente, está acompanhando o vídeo, qualquer coisa vai me dando dicas aí, se eu estiver falando alguma barbeiragem, tá? Mas no final dá certo, eu garanto. Massa que custa pouco, é fácil de fazer, vai ficar uma beleza. Filho, aqui já tem o quê? Farinha. Farinha. Então já tem um pouquinho de farinha. Punhadinho, gente. A Bruna está aqui como nossa cinegrafista e vai mostrar. Botei um punhadinho de farinha a olho, tá? Aqui eu tenho uma colher de sopa de açúcar rasa. Uma colher rasa de fermento em pó, tipo pó royal, tá? Não devia falar marca, mas fica mais fácil para entender. E tem também uma colherzinha de chá, uma pitadinha de sal. Eu ponho meio a olho uma pitada de sal. Joga dentro da nossa cumbuca aqui, filho. Vira aqui dentro para ajudar o papai. Isso, muito bem. Ainda bem que eu tenho um ajudante bom. Aqui eu tenho uma colher de sopa bem generosa de margarina. É a nossa gordura. Eu não vou botar óleo nada. Então vai o quê? Uma colher de sopa. Opa! De margarina. Nós vamos colocar um ovo também. Eu não cheguei a bater, bater o ovo como se fosse para fazer um omelete, mas pelo menos eu dou uma misturada na clara e na gema. Isso, muito bem. Papai vai monitorando para evitar uma tragédia, né? Bota o ovo na tigela. Bota o ovo na tigela. E aqui, gente, eu tenho meio copo americano de água. E está aqui uma sacada. Tira a mão, filho, por favor, para não queimar. Meio copo americano de água. Eu ponho o dedo aqui. Tem que ser uma temperatura que não queime o dedo, mas uma temperatura que não seja fria também. Por quê? Se for quente demais, a água estiver fervendo, provavelmente, provavelmente vai matar o fermento. E a água morninha é o que vai ativar o fermento. A gente não quer que a massa cresça, como uma massa de pão ou de bolo, mas essa é a ideia. E aí a gente vai misturar isso tudo aqui até desgrudar da mão. Quanto de farinha de trigo, Paulo? Até desgrudar da mão. A hora que a massa estiver homogênea, lisinha, desgrudando da mão, aí eu jogo na bancada e nós vamos abrir a massa, no caso, com um rolo. Não tem rolo em casa, Paulo? Também não tem problema. Você que é simples? É coisa que a gente tem em casa. usa uma garrafa, sabe? Casco de cerveja, de refrigerante, tubaína. Pode usar também, higieniza direitinho a garrafa, né? Passa álcool antes e tudo mais. E usa a garrafa, não tem erro. Eu vou botar a mão aqui. Você quer botar a mão na massa, filho? Então vamos botar a mão na massa. Aí a gente joga tudo na bancada aqui, ó. Para ficar bem legal. O papai já limpou a bancada. Ajuda a amassar então, filho. Por favor, ó. Ajuda o papai aí. É, para desgrudar na mão. Até desgrudar na mão. Você vê que ele sabe tudo. E aí, gente, nós vamos amassar isso aqui até ficar uma massa homogênea e lisinha. Eu vou abrir na bancada, no caso, com esse rolo, aberta, bem fininha, porque eu gosto daquela massa crocante. Uma pinceladinha de molho pronto, desse de sachê que seja, para não dar tanto trabalho. E forno bem quente, sete, oito minutinhos. Ela está pré-assada. Retira. E aí, recheia como que você quiser. Paulo, eu quero aproveitar a sujeira e fazer várias já, porque essa receita dá para uma boa massa grande só. Oi, filho. Para colocar no micro-ondas. Para colocar não, né? Se não é no micro-ondas. Você é no forno do fogão. Forno bem alto, né? Pre-assou, monta o recheio. E aí, Paulo, eu quero fazer várias já e deixar pré-assado. Sem problema nenhum. Enrola com plástico filme ou papel alumínio e congelador, freezer. E pode deixar um tempo lá que não estraga, não tem problema nenhum. Retirou? Recheie o forno bem alto, mais alguns minutinhos, até derreter o queijo e tudo mais. E é só correr para o abraço. Beleza, filho? Vamos acabar de amassar essa massa aqui, ó? Então, nós vamos terminar. Daqui a pouquinho, a gente mostra o resultado final. Não, eu quero gravar. Você quer gravar? Então, vamos gravar. Pessoal, alguns minutinhos depois, a gente fez uma pausa no vídeo e retomou agora. Veja só, a massa não gruda mais na mão, ó. A gente coloca a mão na massa e não gruda mais. Esse é o ponto. Tá legal? Não precisa ficar sovando demais, porque a gente não quer uma massa que cresça como um pão, massa de esfirra, de pão, nem nada disso. Também não precisa ficar esperando um tempão. A partir de agora, é assim, ó. A gente polvilha um pouquinho de farinha na mesa, na bancada, ou seja, lá onde for que você está preparando, até para não grudar depois na hora de tirar. E é só abrir a massa da maneira como você preferir. Eu vou usar o rolo aqui. O pizzaiolo profissional fica girando a massa até ela ficar bonita, grande na assadeira. E aí, é aquilo que eu já falei lá atrás, né? Vai para o forno lá. É que a massa deve ser bonita. Deve ser bonita. Se ficar bonita, tá bom, não é? Tá bom. Essa aqui já tá bonita? Tá bonita. Então nós vamos abrir essa massa agora? É isso aí. Se quiser ver o resultado final, nos comentários da postagem de sábado, a gente colocou foto lá da pizza já pronta. Não dessa, né? De uma outra que a gente tinha feito. Essa nós vamos apreciar hoje à noite. O que a gente vai rechear essa pizza aqui, filho? Tomate. Tomate? O que mais? Cebola. Cebola? O que mais? Calabresa. Calabresa. O que mais? Queijo? Queijo. Então tá bom. Manda um beijo para a turma lá. Meu beijo. Não, manda um beijo assim com a mão. A mão tá melecada de massa. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.